Irã, filho da puta! Sim, isso é uma generalização porque eu tô muito puto. Nessa quinta-feira o iraniano Youssef Nadarkhani foi condenado a pena de morte por ter abandonado o islamismo. Tá vendo porque o caralho do estado tem que ser laico? O cara decidiu trocar de religião. Ele virou cristão e na hora que ele foi registrar a igreja dele, prenderam o cara! Estado Teocrático, filho da puta! O cara foi condenado a morte, cara! Pra quem não entendeu ainda o que é estado laico, é separar o estado da igreja. Ou seja, a igreja não interfere em assuntos do estado e o estado não interfere em assuntos religiosos. No estado laico todo mundo tem direito de acreditar no que quiser. Você quer acreditar em Coelhinho da Páscoa, você tem que poder acreditar. Todo mundo tem que ter direito à liberdade de convicção. Enquanto você não estiver obrigando os outros a fazer nada, por causa da sua crença, você pode acreditar no que você quiser. Isso é o estado laico. E é por isso que eu estou brigando. Pra uma porra de uma religião qualquer, não proibir os outros de fazer qualquer coisa com base na religião. Porra! Condenou o cara a pena de morte, velho! Aqui no nosso Brasil Cristão, não temos problemas igual aquela porra daquele Irã louco. Mas temos problemas de laicidade, sim. O casamento civil é uma união patrimonial que dá vários direitos para os cônjuges. Eu namoro com uma mulher e sou completamente apaixonado por ela. E pretendo um dia me unir com ela. E possivelmente através de um casamento civil que vai garantir pra gente direitos patrimoniais, incluindo sucessão, eventualmente pensão e outras coisas. Isso é um direito civil. E homossexuais, assim como eu que sou heterossexual, também devem ter direito à união civil. Ao mesmo contrato civil do casamento. Se você acha a homossexualidade errada um pecado, você tem todo o direito de achar isso. Mas você não tem direito de tirar os direitos civis de duas pessoas porque você não concorda com a atitude delas. É simples assim. Isso é laicidade. Mas isso foi só um comentário. Eu tô aqui pra descer a lenha na porra do Irã. E aí o caralho do partido do PT apoia o programa nuclear do Irã. Bom, se você confia nesses caras, é direito seu. Mas eu não confio. Aquele armadinejar um dia falou. Esse regime que ocupa Jerusalém deve desaparecer dos anais do tempo. Olha a declaração pública que esse cara dá. Aí tem gente que argumenta. Uai, os Estados Unidos tem bomba atômica. Por que o Irã não pode ter bomba atômica? Sobre os Estados Unidos ter bomba atômica, isso cabe uma discussão longa, 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 longa. Mas por que o Irã não pode ter bomba atômica? Porque eles condenam o cara à morte pelo fato dele ser cristão. Eu não concordo com aquela porra daquele movimento sionista que houve. Que fundou o tal da Israel de uma maneira completamente bagunçada. Graças a bosta da Inglaterra. Mas agora é um país e tem gente lá, tem civil, como eu e você. Gente que só quer pagar a hipoteca e viver a vida deles. E aí vem o armadinejar e diz que o regime de Jerusalém tem que ser apagado dos anais do tempo. E você quer que eu acredite que ele falou do governo de uma forma pacífica? Ah, vai se fuder que não tem menino não, porra. Então esses caras não podem ter bomba atômica não, caralho. Essas porras são loucas. A lei da porra do cara não é só influenciada pela religião como acontece aqui no Brasil não. Ela é baseada na religião, velho. Então PT, vai tomar no cu por apoiar esse cara. E governo do Irã, filha da puta. O advogado do tal cristão tem direito a tentar entrar com recurso. Só que o governo pode executar o cara antes do recurso. Executando o cara por causa da religião dele. Eu não sei o que dizer, cara. Sério, eu tô muito revoltado. E todo mundo que tem dignidade devia estar também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.